Abre! Abre! Hummm, a camiseta da Itália. Tá escrito o quê? Bruno. Ah... É grande mesmo. Eu vi, é um vestido. Num foggy, ele criou o caminho da Hot Wheels. Hummm... Ele criou outro caminho da Hot Wheels, mas isso é sacanagem. E pra sacramentar... Três... Pai, eu gosto de trocar o Lego, que eu sempre quis um Lego de carro. Vai, Bruno. Pedro, para. E... Acabou!